Você é meu vinho, meu vinho, meu vício desde o inicio Estava você, meu bálsamo vendido, meu signo, meu couro Porto seguro, onde eu voltei? Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Pisando o espaço sideral Onde o que eu sou se afoga? Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu bem, meu zen e meu mal Meu bem, meu zen e meu mal Meu bem, meu zen e meu mal Meu bem, meu zen, você é meu caminho Meu vinho, meu vinho, meu vício Desde o inicio Estava você Meu bálsamo vendido Meu cinto e meu burro Meu bálsamo vendido Porto seguro, onde eu voltei? Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fundo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu bem, meu zen, meu mal 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 Meu bem, meu zen, meu zen, meu zen, meu zen